Olha, morte por afogamento na região, né? O Corpo de Bombeiros localizou uma vítima de afogamento na zona rural de Francisco Badaró. O corpo foi arrastado pela correnteza do rio São João e estava a 12 quilômetros do local onde afundou pela primeira vez, né? O Fantone Penso chega para contar detalhes. E, Fantone, a gente fala assim do problema, né, desses afogamentos em tempo de muito calor. Acontece que por esse tempo tem chovido na nossa região, né, Fantone? Nicomedes, os militares do Corpo de Bombeiros precisaram de três dias para poder localizar o corpo de um homem de 58 anos que morreu nas águas do rio São João. E ele foi arrastado, conforme você disse, por 12 quilômetros. E aí você imagina, Nicomedes, o trabalho do Corpo de Bombeiros de percorrer 12 quilômetros, como a gente fala lá na roça, né, uma légua, até achar o corpo preso à vegetação, às margens do rio. E aí foi necessário também utilizar de muita técnica e paciência para a remoção do corpo que estava preso por essa vegetação que fica dentro do rio, essa galhada, como popularmente se diz, mas conseguiram retirar o corpo e o que se pede, Nicomedes, é que as pessoas, em tempos de chuva, ao verificar a correnteza do rio, parece às vezes muito bonito, muito atraente, mas existe um risco muito grande com relação a se aproximar disso. Tem pessoas até que pulam na correnteza para poder aproveitar com uma brincadeira muito perigosa, mas não se sabe aqui, não foi informado o porquê que esse homem caiu nas águas do rio São João e foi arrastado. Então, pensa bem, Nicomedes, o bombeiro tem que percorrer 12 quilômetros com aquela sensação de que vai encontrar, com aquela determinação até que encontrou. E aqui os nossos sentimentos aos familiares desse homem de 58 anos pelo passamento dele, Nicomedes. É, e mais uma vez o alerta, né, Fantônio? Todo cuidado ainda será pouco no que tange a água corrente, sobretudo nesse período de água, de chuva, né, chuvarada que cai aqui sobre a nossa região, né. Do hora para outra o volume d'água aumenta muito.